E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Só que você não é bom pra bater de frente, com certeza eu respeito quem é meu oponente Só que você sabe que a batida você sente, falou que eu cheguei com decorada, deu pra ver que no verso você mente Essa boca você evoluiu, por isso que você caiu, arrasta minha placa, eu tô de robozão, tô dando fuga nos seus tios Só que você tá ligado que eu vou responder, eu falei de moto, moto, mas não foi a moto que eu queria entender Tu paga pra ver, se acha que só você é foda, só você que é a bonzona E é por isso que hoje eu te dou um nocauto, você vai parar na lona Ela é a Zebra, por isso que o Black D é a regaça, você é Zebra, eu sou o Adote, nada de costa que o Jacarabraça O Jacarabraça, esse é o legado, falou que eu sou filha de polícia, você vai ser cobrado Se você falar essa mentira, por isso que eu sou louca, você falou que eu sou foda, eu não falei, saiu da sua boca Eu concordo com você, só que o Black D se acha foda, relaxa que você não precisa de G Você tá ligado que o meu verso é o lema, e é por isso que eu rimo no tema O freestyle boda não é lema, se eu tiro a polícia, sua mente tem algema Só que você acha que eu ligo pro que você fala, o meu rimo com certeza na batida é bala O que você fala de mim não é o problema, se eu ligasse pro que os outros falam, eu não tava até hoje na cena Quer fazer flow? Você nem para, só que o Black tá um pote Eu cheguei e você saiu de pinote Não adianta, parceiro, o Black não dá calote Você tá tirando rima, foi na sua testa, handshot Você sabe que na batida, meu mano, você não aguenta no freestyle Se você quiser, eu ensino um pouco, é só online Falou muito, só que não aguenta no freestyle Fez muito flow, mas esqueceu da punchline Só que você que falou que tá tirando rima E eu respondi, então não adianta, parceiro, você não é inteligente Não vai subir o QI, cala sua boca pro campeonato de cara Você tá ligando, mano, eu tô chamando a rima rara Você falou que tá tirando rima, então pega esse speed mais rápido que tua bola Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal E meu solo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Não leva a mão, cê me tirou falando que eu sou uma cadela Mano, ó suas palavras, você vai pagar por elas Cadela na quebrada, tem as cria e é responsa Você é um arrombado, não passa de amigo da onça Aê, faça o favor, mano Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando Porque sem maldade vai ser vacilação Cê te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão O trampo do Adão Você é um cachorro e tá merecendo osso Cê quer falar de onça? Cê tem bafo de onça Enquanto a onça igual você, eu coloco no bolso Aê, pega a construção que eu faço Vou rimando, né meu mano, esse é o argumento Você quer falar da bochecha? Você é magro Quando você foi cagar, foi parar o encanamento Isso é batalha de sangue Você pra cagar, só cagar no tanque Aê, não me leva a mal, sua rima é rasa Mas que se tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água Aê, não me leva a mal, sua rima é rasa Um, dois, três, dois, um, rima! Agora eu mato esse MC Cê é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir Pupila dilatava, ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras Nada a ver, você que desanima Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima Quando eu rimo, você tem que tá esperto Meu parceiro, vai embora mais cedo O tio Lala aqui é certo É certo porque não acabou Sinceramente, mano, você não apavorou Cê tá ligado que eu não sou cênico Eu ganho forninha, você só vai ganhar papel higiênico Cara, melhor que você, que não tem nem o que fazer E meu parceiro não teve a resposta Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer Vou limpar a cena, começando por você Vamos tirar esse bosta Vamos tirar esse bosta Ele quer falar, mas ele não tem resposta Quer falar de cagar, então não deserda Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda A papel já tirou, eu nem preciso atirar Tá suave, eu tô na minha quebrada, mas eu nem preciso me pagar Porque lá na norte é a mesma fita Homem é homem em qualquer lugar E se eu te trombo lá ou se trombo aqui Com certeza eu vou te amassar Cê entendeu, Pradão? Eu sei qual que é a sua fita Cê vai começar a gritar Vai falar, vai gesticular E nisso tudo cê vai se pagar Mas tá suave, eu entendo você Cê tem que espremear, você tem que gritar Já que conteúdo e rima boa cê não tem E alguma coisa cê tem que compensar Não, eu grito parceiro Porque o povão tem que me escutar Porque se eles não me ouvir Como que minha mensagem eles vai pegar Eu faço o meu caminho Você só abraça ilusão Você é voz de Zé Povinho O Prado é a voz do povão Tá suave, que bom que cê teve uma consciência Na sua improvisada Que você nem teve que usar como argumento Que você tá na sua quebrada Que quando você cola na minha é sempre a mesma fita Só que agora você vaza E eu coloquei na sua e foi no máximo respeito Te batei no tapete na sua casa O Prado é a voz do povão Caralho mano, tá igualzinho o político lá em ano de eleição Opa que é do cuzão Isso me causa revolta Eu sou MC, se você é político Conta quatro anos, depois cê volta Contei quatro, compasso e voltei Já acabei com esse vacilão Tá pensando que é mão, cê apanhou Quanto Prado ficou no chão Tá ligado parceiro Que eu faço assim Você quer salvar esse país Então passa essa faixa de presa e pra mim E você entendeu o que cê falou Mano Tá ligado, deixa o beat bem aqui pra mim Consegui me recompor Quer que eu faça a faixa pra você Não mano, eu acho que não Que eu tô na leste, no Itaquerão Vem tirar de mim a faixa de capitão Que capitão? Só se for o capitão do banco Tá pensando que cê tá desenrolando Conta o Prado você é um cavalo manco Tá achando que é que cê desenrola Tá ligado que agora cê não controla Você é capitão só de quem fica de canto Atrás da rede pra pegar bola quando vai pra fora Mas se não tiver um cara pra pegar bola Ninguém faz o gol Cê entendeu, meu mano Se não tiver a classe e os apresentadores Ninguém faz o gol Cê entendeu qual que é a fita, meu mano Você não tem superstição Você acha que cê é o Camisa 10 Mas cê não dá valor pra nenhuma função Mas você que falou que cê era o capitão Que era o Camisa 10 Que era o jogador do time Cê tá ligado, meu parceiro Que agora o Prado te bate em stuck na cena de filme Eu colei de longe pra caralho Eu joguei na Varsa E eu não tô de brincadeira E agora eu acabei de entrar na sua seleção E foi pronto pra tomar sua abraçadeira Eu vou rimar quanto cria Tô ligado que você Vem lá da periferia Mas cê tá ligado Eu não faço apologia Nós nem temos o mesmo peso Nem a mesma categoria Então tá suave Eu vou bater no magrão Sou peso pesado Cê nem aguenta o cinturão E tá ligado Eu vim te tirar da vibe Hoje o adesano é a apanha Porque vou slice Não entendo de UFC Eu faço rap Sem maldade nesse assunto Vai se fuder Gordão Eu posso até ser o peso pena Mas eu chego tranquilão Pra sempre ser o seu problema Nós não temos o mesmo peso Ou a categoria Irmão, cada um tá no seu corre Do dia a dia Não precisa ter nível Muito menos aqui parado Eu faço o que eu quero Correndo e você parado Vem lá da periferia Tá ligado que eu tô na linha Veio me responder Só que o gancho foi com gracinha Acorda pra vida, seu vacilão Rima sério comigo Que eu não sou o tubarão Eu não perguntei Eu não sou nem azul Você que acha que eu malandrão Eu rimo sério Eu rimo brincando É o meu jeito, cuzão Cês tem que acordar Eu só não pago de palhaço Eu não sou malandrão Só sou bom no que eu faço E tá ligado Que vocês não arrumam nada Enquanto eu rimo sério Cês brincam de palhaçada Só até pra dar uma ênfase No final das palavras E achar que é o cara Que se treme Sem maldade, pai Eu vim pra fazer Valeu, suor Tudo que você faz Que é bom Pode paga Eu sou melhor O básico veio no primeiro jogo De reclamar Do jeito que eu rimo Da maneira de entregar Parceiro Demorou pra de pá Entrega que nem eu Quem sabe é assim que cê vai ganhar Não Eu não quero entregar que nem você Porque eu não vim pra ser clichê Muito menos pra ser uma cópia Foda-se o Bate Também foda-se você Cada um na sua caminhada Eu tô fazendo a minha própria Eu rimo sério Eu sou melhor no que eu faço Ah tá, eu sou o Prado Sem maldade Pelo seu ego E sua vaidade Cê tá vendado Meu parceiro Então vem tranquilo E não adianta ignorância Porque a ambição foi confundida E você me transformou em ganância Fez isso aí? Deixar você no topo do mundo Cê só olha correr na sua barriga Mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver Você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho e valer Gordinho O rap é pra todo mundo E pra você ter que entender Eu dizer que eu sou bom Não é pra diminuir você Tá ligado meu parceiro Eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima Com meu ego Cê tá vendado E assim não é vacilação Rimava no meu quarto Sozinho com depressão E agora Vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar melhor Enquanto ninguém derrubar Com as suas palavras gordão Cê tem que ter cuidado Porque o melhor se não se esforça Ele perde sempre por mais esforçado E da hora que você rimava Com depressão dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua Eu te amassei Cê teve um infarto Cê tá certo Eu fui esforçado Não tive um infarto O coração tá paralisado Petificado Tá trancada a sete chave Eu só sinto vontade De um dia lançar uma nave Então tá hora Vai seu corre que a nave vai chegar Mas meu parceiro Sua autoestima Você também tem que saber dosar Porque dessa mesma jeito Aí você já deu breta E mosca Com a chave mixa Nós abre esse coração de bosta Tá trancada Você abre meu coração Aí você vai ver Sentimento e disposição Vai roubar meu coração Você é vacilão Homem de lata Nunca vai ter o peito do leão Tá hora irmão Tá hora irmão E agora você só aumentou a voz Você não é o leão Nem o cara de lata Isso aqui não é o mágico de hoje Então fica suave Porque a vida é meio torta Cê tá achando que é o Dorothy Aê nessa aí que cê se fode Tá ligado parceiro Nessa aqui eu me locomogo Tipo a Dorothy Quando eu rimo Eu vou pro mundo novo Cê tá ligado E o bagulho é muito louco Eu te amassei Não foi com muito Foi com pouco 3, 2, 1 Vamos lá Independente Mas aqui não vai ter jutsu Vejo o beat como uma água E sigo no fluxo Essa aqui é a parada Seu otário E faço sua mente Igual cachoeira Pois faço descer ao contrário E parece o desenho do pica-pau Você descer na cachoeira E todo mundo levantando a mão E gritando UAAA Vai apanhar na leite Não é navio Vai morrer na cachoeira Tubarão Cadê seu barril? UAAA Eu quero fazer uma rima Bem mais legal Já que ele falou que eu caio E eles vão gritar uau Já que você falou do pica-pau Já derrota pra mim Primeira vez nessa Indústria vital UAAA Você é Luiz Espalha lixo Sem maldade Eu sou magrão Por aí eu espalho Só improviso E sem maldade mano Você tem que vir buscar Na sua empresa vital Nunca fiz questão de trabalhar UAAA Tá ligado? Eu não julgo Eu espalhei você por ali Aí eu fiz jus ao meu vulgo Você tá entendendo Na humildade O Luiz espalha lixo Mas o tubarão espalha verdades UAAA Sua verdade é tudo verso momentâneo Vamos agora ver o otário Tomando pau no replay instantâneo UAAA 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 E agora você já mostrou como que você é vacilão Vira pra trás Esconde a cara igual urso E volta com cara de bobão UAAA Mas isso não são argumentos Agora eu te valo Que eu demonstro meus talentos Olha o replay instantâneo Vejo o acontecimento Do magrão é replay A minha é melhores momentos UAAA Melhores momentos no YouTube Sem maldade Eu tô chamando Cadê o Dorto Rancho Crutz UAAA UAAA Tomou um pau na segunda-feira Pica pau Derrubou a árvore Tô gritando UAAA 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 Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasful HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou